E aí galera, mais um vídeo iniciando da borracharia do Grilo A gente vai aplicar 4 vacinas nesse carro, nesse Veloce Primeiro a gente vai fazer vulcanização, certo galerinha? Mostra a bolha para eles verem aqui, olha essas bolhas aqui Primeiro a gente vai restaurar esse pneu, vai fazer uma vulcanização Aí galerinha, já arrancamos a roda já, certo? Como vocês podem estar vendo Agora a gente vai fazer a restauração Então bora lá então para vocês verem como é que está a bolha do pneu Certo galerinha? Olha a bolha aí, como vocês podem estar vendo Certo? A gente vai fazer restauração, vai tirar essa bolha que está no pneu Beleza galerinha? A gente vai desmontar o pneu agora, tá? Beleza para vocês verem Ok Claro Bem Pastor E aí E aí E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o corte interno. Certo, galerinha? Então, bora lá fazer o processo da vulcanização. Aí, galerinha, a gente já passamos a cola, já lixamos, já fizemos o processo. Vamos esperar agora secar para a gente fazer o processo do manchão da vulcanização. Em sequência, colocar na máquina. Certo, galerinha? Fique conosco até o final do vídeo e a gente vai aplicar as vacinas no Veloster. Beleza? Aí, ó, galerinha, já fiz o manchão. Como vocês podem ver, o grande por baixo, duas camadas, o pequeno por cima, duas camadas e a ligação por baixo. Certo, galerinha? Então, a gente vai tirar aqui. Ó, eu já tirei. Beleza? Então, a gente vai colar ali, ó. Certo, galerinha? Ó, aqui, ó. Ó. Vai, pô, com a mão aqui, ó. Ó. Fácil. Certo, galerinha? Não tem erro. Não tem burocracia. Certo, galerinha? Então, é isso aí. Bora pôr na máquina agora. Segura aqui, galerinha. Segura aqui, segura assim. Isso mesmo, vou precisar de pé aí. Você viu aquele plano de vulcanização, Leo? Aqui, ó. Só isso só que eu quero. Tá escuro, hein? Vamos ver a exposição. E é isso aí, galerinha. Vamos esperar agora quatro horas na máquina. Depois que estiver pronto, a gente vai montar e aplicar a vacina da borracharia do Grilo. Dá uma preguiça. Aí, galerinha, como vocês podem estar vendo, ó. Fiz a vulcanização. Certo onde estava a bolha. Beleza? Ó, por dentro. Certo, galerinha? Então, bora lá montar o pneu, então. Bora lá montar o pneu? Bora. Botar esse pneu na roda. Em sequência, aplicar a vacina nas quatro. Certo? Aí vai um recado pra vocês aí, galerinha. Quem quiser aplicar a vacina da borracha aí do Grilo, só entrar em contato. Se seu pneu tá vazando, vacina do Grilo. Se sua rodinha tá vazando pela lateral, vacina do Grilo. Certo, galerinha? Furo de prego, vacina do Grilo. Beleza? Bora lá montar o pneu e liberar o cliente. Vai ficar pro lado de fora aquela localização. Certo? Aí, galera, vou ver. Liga a máquina lá, rapidão lá. Liga a máquina lá, rapidão lá. Certo, galerinha? Agora a gente fala que dá vacina da borracha ali, Rodrigo. Dá vacina, ó. Aí, ó. Tá? Chama na vacina do Grilo. Quem quiser ir, ó. Só entrar em contato com a borracha ali do Grilo. A gente vai aplicar essas quatro vacinas no Velocity que tá ali parado. Certo? Primeiro a gente vai aplicar uma agora. Tá? 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 Vamos lá. E é isso aí, galerinha. Vamos parar por aqui. Vamos colocar a roda lá no carro para rodar. Beleza? Em sequência aplicada. Ó, bota isso aqui pra eles, aqui, ó. Bota isso aqui, ó. Aqui, ó. Onde foi feita a vulcanização, onde tirou a bolha. Nenhuma bolha a mais. Certo, galerinha? Então é isso aí. Pega lá a chave de roda lá. Ô, Leio! Pega a chave de roda aí! Dá um pão em você, ô, João. Você soube. Olha isso, ó. Abaixa aí, Lu. Certo, galerinha. Então agora a gente vai... Rancar as válvulas dos pneus. Rancar as válvulas dos pneus. Valeu, já vai aplicando já A segunda vacina sendo aplicada, sai do galerinha Não, ele é débito e crédito, só que ele é só débito por enquanto Pode facilitar muito Todos cartão de débito ele tem um quadrado no meio, tá vendo? Certo? Seja ele pequeno, mas é um quadrado no meio Agora todos de crédito não, ó Mas aqui é crédito Que informação inútil, né? Mas não? Mas serve pra alguma coisa Meu otário Agora a gente vai aplicar do outro lado, certo galerinha? A última roda sendo aplicada a vacina da borracharia do grilo Depois a gente vai entregar o O carro pro cliente, certo galerinha? Então é isso aí Mais um vídeo encerrando aqui da borracharia do grilo Certo? E tchau, obrigado! Tchau, tchau